Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, mais um Final de Semana está aí e nós temos estreia para os cinemas de Catanduva, São José do Rio Preto e também Bebedouro. Talvez uma das grandes estreias da semana seja Homem-Aranha no Aranhaverso, que acabou de ganhar o Globo de Ouro de Melhor Animação e é uma fita divertida e muito inusitada do universo do Spider-Man da Marvel. O filme está nas cópias 2D e 3D. Mais esquisito do que isso é impossível. Tem como ficar mais esquisito. Então tá. Outra estreia programada para a região é Máquinas Mortais, que vem de uma série de livros escrita no início dos anos 2000 e envolve ação futurista com ficção científica sobre um mundo tomado por máquinas gigantes e nesse caos os homens vão tentar lutar contra elas. O filme é uma coprodução nos Estados Unidos e Nova Zelândia e é produzido por Peter Jackson de O Senhor dos Anéis. Além destes filmes, continuam em cartaz Wi-Fi Ralph, que é muito legal e você vai ouvir meus comentários na próxima semana. Wi-Fi Ralph, quebrindo a internet. Não seria o Wi-Fi Ralph detonar a internet? É, porque ele é o Detona Ralph. Ah, é, mas quebrando a internet é tipo o que ele faz. Tá, mas detona a internet meio que soa melhor. Bumblebee, um spin-off de Transformers. Bumblebee, só há um jeito de encerrar esta guerra. Você tem que proteger a terra e seu povo. E também Aquaman, um excelente blockbuster do mundo DC Comics. Acredite, eu não sou um rei. Também temos DPA2, o mistério italiano. Tem um cheiro de vertigo lá. Dragon Ball Super Broly, um anime japonês. Como é que você ousa me fazer chegar a esse ponto? E também a comédia brasileira, Minha Vida em Marte. Que linda essa Times Square! Vamos barrar em alguém pedir sorry? Vamos! Ai, sorry! São esses os filmes para Catanduva, São José do Rio Preto e também Bebedouro. Tchau! 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 Tchau!